A panorâmica do lugar. Subi essa montanha toda aqui no final do Café Zal, aqui em cima. Olha que salzinho ardido. Olha o lugar. A Bete está lá embaixo na casinha vermelha almoçando agora. Olha o Milharal. O Café Zal todinho nas montanhas. Rapaz, eu perdi o costume para subir até aqui. Estou cansado. Para subir foi fácil, agora quer ver para descer no meio do Café Zal. Vou chegar até lá embaixo no Milharal. Uma visita aqui nas terras de Inhapim e Minas Gerais. Depois eu vou subir aquela rua por lá. Nós vamos lá em cima. Fazer um vídeo. A gente tem aqui no final. Vamos lá.